Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ótimo domingo para todos vocês. Nós estamos aqui, firme e forte, nós não tivemos ontem a nossa live. Então me preparei aqui um pouquinho para falar um pouquinho com vocês aqui no nosso vídeo de todos os domingos. De repente estava com um pouco da imagem aqui. Essa é a imagem aqui do Jesus Cristo, que todo mundo conhece, pessoal, que está dentro da nossa cabeça. Mas eu volto com essa imagem para a gente poder falar sobre o Apócrifo de Pedro, o Apocalipse de Pedro. Essa é a segunda parte do Apocalipse de Pedro, que a gente, o Pedro, ele andou, na verdade o nome dele não é Pedro, tá, pessoal, o nome dele é Kefas, tá? Mas a Igreja Católica traduziu a Bíblia e trocou todos os nomes da Bíblia. Eu já expliquei isso para vocês, vou tornar, explicar para vocês. Todos os nomes próprios foram trocados. Nome, como nós estudamos na língua portuguesa, é substantivo próprio, o nome não se muda e nem se adequa ao dar apelido. Nome é nome. E o nome, diz que as pessoas acreditam que ser essa pessoa aqui, o nome não é Jesus, tá? O nome da pessoa verdadeira, e desse aqui pode ser até Jesus, mas o nome do Salvador da humanidade, o nome verdadeiro de salvação da humanidade se chama Yahushua. Yahushua quer dizer Yahweh, salvação. Yahushua, ele não tinha essa beleza que está aqui. E se você tirar essa barba aqui, ó, é uma mulher. É uma mulher, tá? Se você tirou essa barba, se transforma numa mulher. No livro de Isaías, diz que ele era um homem marcado, um homem lá no Isaías 53, dá uma revelação dele. Ele é um homem de forte aparência, né? Que não era uma pessoa muito bonita, né? Ele também não era branco. Também ele não era negão, pretão, não, tá, pessoal? Ele era, antes, uma cor escura. É uma cor forte, uma cor escura. Como o barro da terra, né? Meio avermelhado, meio preto, nem preto, nem amarrom. Esse era o verdadeiro jeito do Messias. Do Machia, né? Que eles chamam Machia. E no Apócrifo de Pedro, gente, nós temos aqui vários livros. Eu vou ler uma parte aqui do Apócrifo de Pedro. E é muito bom que vocês prestarem atenção nisso aqui. Que vai ser muito legal esse estudo, tá, pessoal? Essa é a segunda parte. Na página 876, tá escrito o seguinte. A falsa... Falsos ensinamentos à penitência. Falsos ensinamentos à penitência. O que é penitência, gente? Penitência é quando a pessoa se afasta do pecado. Segundo a Igreja Católica, quando a pessoa tem penitência, ela se pune. Inclusive, nas Filipinas, tem umas pessoas que se punem com o chicote. E tem uma lâmina no final que eles acabam sangrando. E todo ano eles fazem isso. Na paixão de Cristo, eles fazem esse ritual. Se arrastam pelas ruas, carregam cruz nas costas. Enfim, eles fazem verdadeiros rituais tentando se aproximar do Salvador. Aí acaba aquilo ali, começa a pecar tudo de novo. Começa a beber, fumar, xingar. Começa a fazer tudo de novo. Assim como um ser humano brasileiro. Inclusive, essa data de carnaval, ela é basicamente nisso. Onde todo cristão poderia pecar. E depois do quarto dia, na corezma, seria um tempo em que os espíritos mal visitariam as pessoas. Aí vem a Semana Santa, a Semana Santa da Ressurreição e assim por diante. Pedro foi o que andou mais do lado de Arrúxua. Só que ele tinha um problema com Paulo. O Paulo também era as únicas duas tribos que permaneciam lá naquele país chamado Israel. E posteriormente foi invadida. Essa cidade foi invadida. E estavam sobre o domínio de Roma e Grécia. Obviamente, toda a cultura grega e toda a cultura dos romanos invadiram aquele país. Só que eles não deixaram a tradição deles. A tradição dos hebreus era muito mais forte do que a tradição dos romanos que acreditavam em vários deuses. Janu é um deus que os romanos acreditam. Mitra é um deus que os romanos acreditam. Inclusive, essa foto aqui é do pai do mitraísmo. De um pessoa que seguia o mitraísmo que era um soldado e que entre os costumes entre dividir o pão entre eles era legal. Era um costume cristão. Eles também guardavam o domingo. Porque domingo, teoricamente, eles colocaram como dia do Senhor. domingo é o dia do sol, da adoração ao sol. E o sol não deve ser adorado, gente. E até hoje eles adoram o sol. Eles adoram tudo quanto é santo. O sol, a lua, a estrela, o mar. Eles adoram tudo. E Pedro, que é o Kepas, ele estava do lado... Deixa eu ver quantos minutos temos aqui. Temos cinco minutos. Mas Pedro estava... Pedro e... O pau não andou do lado do Messias, mas o Pedro andou do lado a lado com o Messias. Pedro negou o Messias. Pedro viu vários milagres de Messias, que é o Kepas, né? Ele viu tudo acontecer. Então ele se julgou no direito e... porque ele viu mais o Messias, ele viu mais o Yahu, o atual que você conhece como Jesus, de falar um pouquinho diferente. Tu vê que Pedro não escreveu muito. Que Pedro não era doutor em escrever. A epístola de Pedro é bem pequenininha. Quem escreveu mais foi Marcos, Lucas, João, Mateus, Matitiarro, né? Que é o nome dele, verdadeiro. Aí ele disse assim, do meio deles, Pedro estava falando naquela época, para hoje, do apocalipse, do meio deles, do nós, surgirão pessoas que renegarão a minha palavra. Então você já sabe que tem pessoas que não aceitam. Veja bem, gente, eu não estou aqui querendo impor religião para vocês. A pessoa me perguntou ontem, ontem, antes de ontem, no caso, antes de ontem, se eu era crente. Gente, o diabo, o bicho mais crente do mundo é o diabo, gente. O que está escrito tem a escritura, ele crê até treme. Mas tu vem a capitulância do ser humano perguntando se eu sou crente, lógico que eu sou crente, eu acredito no poder de Yahu, todo poderoso, e acredito em Yahu, e toda aquela pessoa que cria, se você cria em uma imagem, você é crente. Se você cria em uma entidade, no Yahu, no Tranca Rua, você é crente. Se você cria no Buda, você é um crente. Se você cria na força da natureza, na lei da atração, você é um crente. Mas a palavra crente é como se fosse um traje, uma ofensa à pessoa, está querendo ofender a pessoa, em outras palavras. É como se eu quisesse te xingar, mas eu não tivesse a palavra para poder te xingar por causa da censura, então usasse uma palavra, uma palavra de cunho, de cunho, que você não conhece. Então esse falso ensinamento da penitência, ele disse assim, o Pedro falou, isso o Pedro falando, Paulo já tinha falado muitas coisas, Pedro achava que as coisas que Paulo falava eram loucuras, porque Paulo saiu pregando para os gentios, para quem não era hebreu. Os escribas e os fariseus, Paulo não era um escriba, ou era um fariseu, era um cara doutor da lei, era um político. Pedro era um pescador, pessoa do povo, mas era um cara que tinha uma influência. Pedro achava que o Messias só veio só para os hebreus, que era só deles, era só daquele povo de Israel ali, não, mas não é, o Yarrush veio para todo mundo, para aquele que eu aceitasse, e Paulo fez essa missão. Tanto é que Yarrush escolheu Paulo, e Paulo fez grandes, grandes evangelizações. E tem mais, Paulo esteve aqui no Brasil, inclusive em São Paulo, tem um busto de Paulo, lá na cidade de São Paulo, vocês podem pesquisar por aí, o Shaul mesmo da Bíblia, e outra coisa mais poderosa que eu vou falar para você, mais, você vai ficar mais ainda assustado, Paulo era zumbi dos palmares, tá pessoal? É porque o judeu tinha mania de mudar o nome das pessoas, sabe? Então assim, quando você entra em uma religião judaica, eles mudam o teu nome. Então eles mudaram o nome de Paulo, para não ficar muito evidente, Shaul é o nome dele, então botaram para Paulo, e Paulo foi outro nome, e era zumbi dos palmares, porque ele era pretinho também, e era adulto, e muito inteligente, e falava dois idiomas na época dele. Aí então ele falou assim, do meio deles surgirão pessoas que renegarão a minha palavra, e o perdão de seus erros, nas quais caíram por obra dos seus inimigos, pessoa que eu resgatei da escravidão, em que se encontravam, e as quais dei liberdade. Esta, nada fizeram do que adotar o verdadeiro perdão, em nome de um morto, isto é, do Herma, primogênito, da injustiça, para que a verdadeira luz que existisse, não seja visto pelos pequenos. Olha só, esse aqui é o Hermas, tá pessoal, esse aqui é o Hermas. Ele está descrito aqui, nesse livro apócrifo aqui, pastor Hermas, um homem morto, que entrou no lugar do verdadeiro salvador, chamado Iarroxo. Ok? O crero romano, os concílios romanos, batizaram esse ser aqui de Jesus Cristo. Votaram esse nome Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um nome muito aceitável, pessoal. Muito aceitável. Então, esse Hermas aqui, esse homem morto, a qual muita gente está adorando dentro dos tempos evangélicos, pastor Denilson, mas eu não, eu não estou adorando imagem nenhuma, eu não adoro esse Jesus aí que você está falando, Jesus é esse aí, gente. Jesus é esse ser aqui, esse é Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando, você que é evangélico? Você está adorando esse aqui, esse morto aqui. Você não está adorando o salvador da humanidade. por que você não está adorando o salvador da humanidade? Porque está escrito isso, gente. Aonde está escrito? Aqui, olha aqui, pessoal, essa Bíblia é uma Bíblia, é uma Bíblia judaica, é uma Bíblia judaica, essa Bíblia judaica, e esse é o verdadeiro nome das pessoas que viviam lá naquele país chamado Israel. Parece que tem um diabo, parece que é um capeta, ele não pode fazer um monte de coisa, mas ele usa a pessoa para fazer barulho na hora da gente estar fazendo a live. Desculpa, pessoal, mas olha só, é o capeta, o diabo, o inferno, ele fica revoltado. Ele não permite que a gente venha dizer uma coisa com a paz, porque é na paz e na simplicidade que o Pai fala com as pessoas. Ele grita, ele estendê-se, ele usa a bicha, ele usa o que for para que a gente não possa falar a palavra para você. Mas não tem problema não, não tem problema não. Vamos lá. Está escrito aqui no livro de Matitiarro, no capítulo 7, no versículo 21, olha aqui, e a roxa, está aqui escrito e a roxa, está vendo? E a roxa, esclarece a respeito de quem entrará no reino do céu. Você quem é, César? Primeiro você vai ter que chamar o nome de a roxa, não o nome de Jesus. Se você chamar o nome de Jesus, você já está esconderado. Aí ele está dizendo assim, a respeito de quem entrará no reino do céu, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu, acontecerá que naquele dia, naqueles dias, muitos me dirão, Senhor, meu Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio? Em teu nome nós nos fizemos muita maravilha? Então, eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-me de mim, vós que praticais iniquidade. Então, se ele disse que nunca te conheceu, é porque você está profetizando o nome errado, o nome de Jesus, não tem nome, você está vendo o nome de Jesus aqui? Você está vendo o nome de Jesus aqui? Tem alguns Jesus aqui? O nome dele é Ia Rúxua, gente, eu tenho como provar para vocês que o nome dele é Ia Rúxua. O nome dele é Ia Rúxua. O nome desse personagem que roubou, esse personagem aqui, roubou a história do verdadeiro Salvador da humanidade. Eu estou aqui todos os dias tentando falar para você e o apocalipse está acontecendo porque, gente, vai ser inevitável as pestes, as pragas chegarem na sua casa. vai ser inevitável a perseguição àqueles que acreditam até em Jesus serão perseguidos. Esses que acreditam em Jesus vão ser perseguidos para ser sacrifício para esse Deus morto. Mas os verdadeiros adoradores, pessoal, aqueles que adoram realmente ao Salvador da humanidade, esses sabem que o nome do Salvador é Ia Rúxua. Não é Jesus. E que ele não pediu para você entrar em templo nenhum para adorá-lo. Ele não pediu para você dar dízimo nenhum. Não, não pediu não, gente. Ele só quer que você o ame, que você o adore, que você invoque o nome dele. O nome dele é Ia Rúxua. Por isso que eu não me considero um religioso. Por isso que eu não me considero um crente porque eu preciso participar de uma reunião em um templo. Nós não temos templo, nós não temos igreja. Eu não tenho partido político aqui. Eu só leio a escritura. Eu só leio isso aqui. Porque isso aqui mostra, isso aqui é um livro de história, gente. Que mostra quem é o Salvador da humanidade, que não é esse ser. Definitivamente, você que está na igreja evangélica, você que está na igreja católica, me perdoe. Esse não é o Salvador da humanidade. Aí, aqui na própria Bíblia diz, na própria Bíblia do João Ferreira de Almeida diz, está aqui marcadinho, que eu botei marcadinho. Olha aqui, está bem marcadinho aqui. Deixa eu ver se está... Aqui, marcadinho aqui. Está vendo? Sabe o que está escrito aqui? No livro de João, capítulo 20, versículo 29, está escrito assim, pedisse-lhe Iarroxo, porque me veste e creste? Bem-aventurado, bem-aventurados que não me viram e creram. Bem-aventurados que não me viram e creram em mim. Então, você não está vendo o Iarroxo. Eu não preciso desenhar a imagem dele aqui. Nem essas pessoas que desenham um Iarroxo a preto, nem essa é a imagem de Iarroxo, gente. Eu não tenho que crer imagem nenhuma, nenhuma. Não terás outros deuses de nenhuma, nenhum tipo de imagem. Você não viu. A gente não viu. Não tem que crer imagem nenhuma. Por isso que eu não boto imagem de Iarroxo, não boto mais de nada. Tem um leão ali no meu banner. Você também não tem que ter imagem de nada, não, gente. Você tem que acreditar aqui dentro do coração. Você tem que acreditar dentro da sua alma, de todo o seu ser. Porque é lá que ele visita você e é lá que ele te transforma. E Pedro pregava sobre esse morto aqui, que o povo ia adorar. Se você está adorando desse morto aqui, esse ser que é morto, ele está morto. Inclusive, muitas redes de televisão aberta fizeram pesquisa como seria o rosto. Para que eu quero saber o rosto dele? Ele, aqui está morto. Mas o Iarroxo está vivo. O Iarroxo está vivo e ele quer entrar na sua vida. e ele quer mudar a sua vida. Tá bom, pessoal? Esse é o canal do RM. Nós estamos aqui todos os dias levando uma palavra para você e tentando mostrar. Se você quiser saber mais, entre no nosso grupo, no nosso canal no WhatsApp. Entre no nosso canal no WhatsApp. Lá no canal no WhatsApp nós vamos mostrar para você quem é Iarroxo e quem é Jesus. Bota o seu número aí na descrição e nós vamos te mostrar. Tá bom, pessoal? Forte abraço, ótimo domingo para todo mundo e arroba a benção e a todos vocês. Tchau!